Hoje nos unimos com você e por você para rezarmos o oitavo dia da novena da coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Que o Espírito Santo nos ilumine neste dia de oração e que sejamos conduzidos pela graça de Deus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora as tuas intenções para este oitavo dia de nossa novena. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó Bom Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos. A fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Jesus, manietado, por vossa mansidão divina, salvai o mundo do erro que o ameaça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim concluímos o oitavo dia da novena da coroa das lágrimas de Nossa Senhora. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.